Hoje a gente vai falar sobre a biografia de um dos meus maiores ídolos desde que eu era moleque e esse cara é ninguém mais, ninguém menos que o Arnold Schwarzenegger. Meu nome é Bruno Dílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Se você já acompanha o meu canal, deixa logo aquele like bonito e aproveita pra clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Fazendo isso você vai me ajudar a fazer o canal crescer, então muito obrigado pela sua força. Vamos lá, hoje eu vou te falar sobre as 10 lições que eu aprendi com a biografia do Arnold. E se você quiser ver o livro completo, é só você clicar no link que está aparecendo aqui no vídeo. Bom, esse livro é uma autobiografia do Arnold e primeiro eu vou te dizer por que eu li esse livro e por que eu leio as biografias das pessoas que eu admiro. Existe um conceito da PNL ou Programação Neurolinguística chamado de modelagem. E esse conceito fala que o jeito mais fácil de atingir os seus objetivos é repetir as ações e as mentalidades das pessoas que já chegaram lá. Então, dependendo do que você quer investir em você mesmo, seja ter mais sucesso, ser mais disciplinado, melhorar suas finanças, você tem que modelar as ações e mentalidades de quem já tem os resultados que você quer ter. E por isso, eu não só li a biografia do Arnold como a de vários outros homens como Michael Jordan, Gordon Ramsay e Mike Tyson, que são caras que eu considero casca grossa e extremamente bem-sucedidos no que eles escolheram fazer da vida. A primeira parte do livro é focada na infância do Arnold na Áustria, como ele começou no bodybuilding e chegou nos Estados Unidos, como ele começou a investir no mercado imobiliário e a carreira dele no cinema. A segunda parte do livro é mais focada na carreira política dele. E depois de ler esse livro, você entende que o cara é o bicho porque ele trabalha igual um louco, é disciplinado e tem uma ambição surreal na vida. Essas três coisas juntas dão muito poder pra ele e o livro te mostra exatamente o quanto você vai ter que suar a camisa se você quiser ser bem-sucedido. Ele não tinha nenhum privilégio, não teve sorte, foi pura determinação e força de vontade dele. Então, essas são as dez lições que eu aprendi com o livro. A primeira lição é tenha uma visão. Se você não sabe onde você quer chegar na vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você tiver uma visão clara de onde você quer chegar, isso vai te motivar e vai guiar os seus passos pra atingir os seus objetivos. Quanto mais clara for a sua visão de vida, com que pessoas você quer passar seu tempo, em que tipo de lugar você quer morar, onde você quer morar, todos esses detalhes vão te motivar a realizar a sua visão. Porque se você não tiver uma visão bem clara, você não vai ter motivo pra se esforçar o suficiente. A segunda lição é ação produz clareza. Eu já falei bastante sobre a importância da clareza e da ação. Conforme você começa a andar em direção a uma coisa que você quer, isso vai te trazer resultado e também vai te trazer feedback de como continuar a evoluir cada vez mais. Você tem que colocar o plano em prática pra ter clareza e evoluir. A terceira lição é não caminhe sozinho. Quando a gente vê um cara de sucesso, muitas vezes a gente pensa que ele chegou lá sozinho. Mas o Arnold, assim como vários outros caras, dependeram da ajuda de outras pessoas pra chegar lá. Então, muitas pessoas ajudaram o Arnold na carreira no cinema, nos negócios. Ele sempre teve cercado de pessoas ajudando ele. Então, uma das coisas que você pode fazer é ter um amigo ou um grupo selecionado de amigos, criar um grupo no WhatsApp, e cada um vai se ajudar e cobrar resultado do outro. A quarta lição é não caia na onda dos outros. O Arnold simplesmente ignorava quando alguém falava que o que ele queria fazer era impossível. Ele não se deixava desencorajar pelas pessoas negativas e só se focava no que ele tinha que fazer pra atingir os objetivos dele. A quinta lição é mire alto. Muitos homens têm medo de não conseguir atingir grandes objetivos na vida e acabam desistindo ou nem começando. Eles se sentem intimidados em chegar no mesmo nível que outros homens de sucesso. E bom, se você não tentar realizar os seus maiores sonhos, o que você veio fazer aqui? Ser mais um nada no meio de um rebanho? É claro que você vai ter que suar muito a camisa, mas com certeza vai valer muito a pena definir objetivos grandes. Não se contente com uma vida medíocre. Corra atrás das coisas com as quais você sonha e sonhe alto. E olha só, se você está curtindo essas dicas, clica nesse link que está aparecendo no vídeo pra você baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor que vai fazer você ser um homem mais confiante. A sexta lição é aprenda a vender. Entender sobre vendas e saber vender é uma coisa que vai te ajudar em praticamente todas as áreas da sua vida. Desde te ajudar a sair com aquela gata ou a se dar bem numa entrevista de emprego ou vender uma ideia pro investidor, enfim. A lista é grande. E saber vender vai fazer toda a diferença. O Arnold teve que se transformar em um excelente vendedor pra convencer as pessoas que investir na saúde é bom, pra ajudar ele no ramo imobiliário, na carreira dele no cinema e, claro, na carreira política. Você não tem que virar um mercenário que mente pra vender. Mas aprender a se autopromover é parte fundamental na vida de todo homem. Saber vender é uma das coisas mais valiosas que você pode aprender na vida. A sétima lição é repetir, repetir e repetir. Independente do que você queira fazer da vida, você vai ter que botar a cara e suar muito a camisa todo santo dia. Pra ser bem sucedido, você vai ter que dedicar incontáveis horas do seu dia. O Arnold tinha um diário no qual ele anotava cada treino, cada série e cada repetição que ele fazia. E conforme o tempo ia passando e os treinos e as repetições iam se acumulando, ele sentia orgulho do esforço dele e sabia que todo aquele esforço ia deixar ele mais próximo dos objetivos dele. A real da vida é essa. Não tem fórmula mágica, não tem jeitinho. Se você quiser ser bem sucedido, não importa em que área, você vai ter que suar muito a camisa. A oitava lição é não culpe seus pais. Eles fizeram o que eles podiam fazer por você e se por acaso eles deixaram algum problema pra você resolver, a bronca agora é sua. Então assume esse B.O. e não joga na conta deles. A nona lição é cuide do seu corpo e da sua mente. As duas coisas são extremamente importantes na sua vida. O Arnold comenta no livro de quando ele conheceu o Papa João Paulo II e a rotina matinal do Papa, na qual ele fazia reflexões e lia o jornal pra manter a mente e o corpo saudáveis. É muito importante na vida manter a mente e o corpo saudável e isso é uma das maiores lições de vida que eu levo no meu dia a dia. Se você não tiver um corpo e uma mente saudável, você não vai ter energia pra se dedicar ao máximo nos seus objetivos. E a décima lição é seja ambicioso. Você tem que ter ambição de ser bem sucedido, de deixar sua marca no mundo, de ajudar outras pessoas, de ser um homem útil pra sociedade. Então seja ambicioso. Esse foi um dos melhores livros que eu já li e que me inspiraram muito mesmo a seguir a minha jornada e correr atrás dos meus objetivos. Eu recomendo muito porque você vai aprender muito sobre a vida e como ser bem sucedido diretamente de um cara que ralou muito pra chegar onde ele tá hoje. É isso. Agora eu quero saber que lição você achou mais interessante. Então comenta sobre isso aqui embaixo. Se você for novo no canal, se inscreva pra continuar acompanhando meus vídeos. e se você ainda não baixou o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, aproveita pra fazer isso agora clicando nesse link aqui no vídeo, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.